Nero, a gente foi atrás do seu passado. De quem é esse filho? Sacanagem. A gente foi atrás do seu passado em Curitiba. Curitiba é um lugar, uma nascente de grandes artistas, mas também Kessera. E a gente queria saber como é que foi a sua... A gente não, eu, né? Que eu tô sozinha, mas também com ela. Tudo bom? Tudo? Como é que você tá? Eu tô sozinha assim há muito tempo, gente. Tô meio de cara, não fica se preocupa. Mas como é que era a sua infância em Curitiba? É uma pergunta séria mesmo, que a Bial mandou pra gente. Oi, Bial. Perguntei, sim. Isso. Eu não passei a infância em Curitiba. Vocês foram pro meu passado bem errado, né? Quem fez essa pesquisa? Foi Renato Aragão, ele foi demitido por causa disso, da Globo. Olha como é que a vida é. Foi por causa... Mas você nasceu em Curitiba? Eu só nasci em Curitiba, já fui pra São Paulo. Eu voltei só adolescente, mas adulto, quase 20 anos. E ficou até que idade em São Paulo? Até em São Paulo, só passei adolescência lá. Ué, mas tem um hiato aí, Curitiba. Mas essa é a sua vida, o programa é essa a sua vida. Curitiba, não. Olha aqui, você nasceu Nero. Nero nasceu. Nero nasceu. Em Curitiba. Em Curitiba. Já foi, com dois anos, foi pra São Paulo e passou até... Ficou até 17 anos. 17, aí veio pro Rio. Não, aí foi pro... Aí voltou pra Curitiba. Engraçado. Então, o roteirista não tá errado, não, né? Não, tá. Você pegou uma informação, nossa, que estuda com a gente. E a gente tava certo desde o começo. Que loucura, como é que a vida é? Como é que a gente... Nos prega pregas, peças também. Você, então, você teve uma infância, uma adolescência em Curitiba. Eu falei infância porque você era um adolescente mais infantilizado, mais imaturo, né não? É isso. Mas você se descobriu artista, eu vou usar aquelas aspas, sacanagem, em Curitiba, em São Paulo, não descobriu. Como é que foi, Nero? Você descobriu, você começou os seus experimentos, mostra o que eu mostro, em Curitiba, em relação a ser ator. Peraí, Alexandre Nero, vem pra cá, Alexandre Nero, que saudade. Eu nunca sei se eu deveria se mudar de sério, Tatiana. Você fez a única brincadeira que eu não gosto, sacanagem. Ah, é sério? Não, não. Não, mas eu budei meu nome. Tá bom, tá bom. Não, eu budei meu nome porque... Natália, Natália, eu sempre pensei, sei lá. Eu sempre pensei que era Tatiana o seu nome. Engraçado, né? Que a gente pesquisou a sua vida, mas você não se deu o trabalho de saber meu nome. Tatiana ou Tatiane? Todo mundo acha isso? Pergunta se o teu nome é Tatiana ou Tatiane? Não, porque as pessoas me respeitam, engraçado, né, Nero? E aí elas vêm pra cá sabendo o nome. Não, é Tarlita, eu sei, eu sei. Mas, Nero, você, então, começou a sua carreira artista como músico. Como músico. Não, eu não falei que come músico, de come músico. Eu não sou nem músico, nem ator, gente. Eu sei o que eu tô fazendo, é. Como músico. É. Mas você também fez um curso técnico de agropecuária. Você vê, eu tentei de tudo nessa vida, nada deu certo. E o que é? O que são agropecuárias? Agropecuárias são bichinhos e plantinhas. Você chegou a trabalhar como agropecuária? Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já, por exemplo, inseminou um boi com... Não, gente, muitos bois mandam um e-mail pra gente querendo saber. Deixa eu... O que você já fez de agropecuária? Você trabalhou... Eu fiz tudo isso na escola. A escola eu estudei no interior de Minas, Muzambique. Eu fiz tudo isso na escola que eu estudei. A gente fazia isso, aprendia isso. Porque a gente fica preocupado com a sua carreira. A gente tem, inclusive, dicas de novas profissões que você poderia ter. Por exemplo, Alexandre Clero. A vida dedicada à igreja. Alexandre Gero. Duble oficial de Gero Camilo. Alexandre Belo. Pagodeiro. E Alexandre o glã de ator pornô. Me gostou muito, não? Esse do ator pornô não daria certo. Mas me chamam muito Alexandre Neto. Sempre. Esse é o nome. Isso é verdade. Sempre me confundo de Alexandre Neto. E você gosta de ser chamada? Que nem Tatiana. Você gosta de Tatiana? E por que você acha que eu vou gostar de ser chamada de Tatiana? Exatamente. Agora, todo mundo conhece o Neto, o ator. Mas pouca gente sabe que você começou na música. Eu queria saber. Você lembra qual foi a primeira música que você compôs? Ou a música que você começou a tocar e falou Pô, eu quero... O que houve? Eu fiquei sempre ridícula. Eu lembrei. Lembrei e comecei a rir. Porque ridículo sempre são ridículas as músicas que a gente começa. As primeiras coisas que a gente faz como artistas... Na verdade, a gente se desenvolve... Na verdade, até hoje eu costumo fazer as coisas. A gente faz coisas ridículas, né? Nera, você não chegou a responder a pergunta não. Você sabe, né? Você está acompanhando? Eu estou fugindo. Você começou a pegar o violão para aprender ou para comer gente? Por que você... Quando você teve esse interesse pela música? Para aprender. Tá. Aquele que esquece que temos amigos em comum. Ela é pretenciosa. Eu sempre fui pretencioso, né? Ela é pretenciosa. Super política. Ela é essas coisas. Eu quero saber se você, com a sua pretensão maravilhosa, faria dupla com alguma dessas pessoas. Com quem você faria uma parceria? Renato Russo ou Cazuza? Renato Russo. Ele não aceitou, tá? Mas só para te... Coisa aqui. Gretchen ou Anitta? Cara, olha... Nossa, por que eu demorei? Porque eu estava tentando lembrar... É... Quem é Anitta, não? Quem é Gretchen. É o Chan ou Gera Samba? É o Chan. É o Chan. É a mesma coisa, sabia? A gente põe mais de babaca.